Tic-tac, 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 tic-taqueava o relógio do Eustáquio, marcando o tempo que não parava, não parava, não parava de passar. Tic-tac, 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 e o Eustáquio amatutar, preocupado o tempo inteiro, desse jeito não vai dar, se o tic-tac não parar, o tempo vai passar, e logo, logo, muito velho eu vou estar. Passava o dia, passava a noite, e o Eustáquio sozinho amatutar, tic-tac, desse jeito não vai dar, tic-tac, muito velho eu vou ficar. Brilhava o sol de verão, e os meninos brincavam, as meninas jogavam bola, peteca, pião, tic-tac, tic-tac, o Eustáquio, injuriado, insistia amatutar, muito velho, muito velho eu vou ficar. A mãe do Eustáquio, assustada com tamanha confusão, decidiu finalmente, por fim, a situação. Eustáquio, meu filho, não se preocupe com o relógio, deixe os tic-tacs falar, que isso não faz mal, eu lhe compro um relógio digital. Tic-tac, passa a hora, tic-tac, passa o dia, tic-tac, passa o tempo, o relógio quer andar.